Nubank Heards, ainda vale a pena em 2022? Bom, eu posso falar pra vocês, se fosse 2030, ainda valeria a pena. Mas, tem que ver o custo-benefício. Eu vou explicar pra vocês os valores dele, quanto você tem que gastar no mínimo, pra estar, pelo menos, ativando o seu Nubank Heards, pra você não estar perdendo dinheiro com ele. E, pra finalizar, vou mostrar no aplicativo, na prática, quanto eu já fiz de gastos, né, com pontos, quantos pontos eu já fiz, quanto eu já ganhei, e você vai poder ver se valeu a pena, sim ou não. Com certeza valeu, já falo pra vocês que com certeza vale, e também, na prática, eu vou estar cortando alguns gastos. Porque é o seguinte, primeiramente, você faz seus gastos, você ganha pontos, e depois, com esses pontos, você corta uma compra antiga sua. E lá também vou mostrar, que geralmente é 100 pontos, cada 1 real, cada 100 pontos, você corta 1 real, no caso, né. Então, tem aquele de viagens, que é 80, 1 ponto, mas é difícil, né, só você comprando passagem aérea mesmo. O restante é tudo 100, cada 100 pontos, você corta 1 real, e cada 1 real gasta 1 ponto, né, no caso. Então, 100 reais, ganha 1 real de volta. E é isso, né, no caso, é básico, para assinar também, é muito básico, você vai entrar só no Nubank, ele vai ter a opção no Nubank Heards, e é só assinar. E aí você vai escolher mensalidade ou anuidade. Mensalidade é uma coisa que eu não recomendo você estar assinando, que vai ser 19 reais ao mês, e se você contar, né, vezes os 12 meses, dá 228 reais ao ano, você gastando sua mensalidade. Você ativando a anuidade, é 190 reais. E comparado à anuidade deles, 190 com 228, você ganha 38 reais de desconto, né, no caso, anual. Eu ativo o anual e fico gastando ali. Bom, e a pergunta se vale a pena estar usando em 2022? Com certeza, sim. Porém, você tem que ver os seus cartões, no caso, né. Se você só tem o Nubank, se você tem o Nubank, o Merios, como você faz a sua diversificação, né. Porque, pô, se você tem um cartão Pão de Açúcar, que pontua em dólar, milhas, no caso, né, pontos, ele com certeza vai ser muito melhor. O C6 Bank Black, o Banco Inter Black, tem que ver quais cartões você tem. Se você só tem o Nubank, o Digio, o Banco Inter, Gold, né, esses cartões normais, que não vão te dar tanto acesso, né, a cashback, a pontos, a milhas, o Nubank se torna uma coisa ótima. No caso, eu tenho um limite bom no Nubank, que é nove mil reais, e eu faço diversos gastos, né, que eu consigo gastar esse limite. Eu tenho outros cartões, eu consigo gastar os outros cartões também, só que eu consigo gastar o Nubank também, mesmo ele não sendo o meu principal, eu consigo fazer esses gastos e consigo ganhar pontos. Então, pra mim, vale a pena. Pra você, é o seguinte, você vai ter que gastar, no mínimo, dois mil reais ao mês, no mínimo. Se você gastar isso, eu recomendo que você ative. Com isso, você vai conseguir ganhar alguns reais e reais mensalmente. Se você não ganha dois mil reais, não gasta, no caso, né, dois mil reais ao mês, com o seu Nubank, pode deixar pra lá, que não é pra você, no caso. Porque o mínimo, o mínimo, com certeza, ali é mil, mil e novecentos, né, no caso. Pra tá batendo o custo. Mas eu não quero que você bate o custo, pelo menos, né, eu quero que você ganhe uns reais a mais, ou até mil, né, quem sabe. De mil a dez mil, né. Dependendo de quanto você gaste, mais e mais você vai ganhar. Eu, no caso, gasto quase nove, os nove, né, por mês. Então, vale muito a pena pra mim. Eu ganho bastante reais e reais por mês no Nubank. E, nessa questão, pessoal, você tem que ver muito por você, né. Quais cartões você tem, se você gasta isso. Pra mim, é bom. E bora pro aplicativo, então, porque eu vou mostrar quantas contas eu já fiz, quantas eu já gastei, você vai ver por cima, né, no caso. E pra finalizar, eu vou ensinar a você, com seus pontos ali, como que você faz pra tá cortando compras antigas, no caso. Eu vou comprar algumas contas que eu tenho dois mil e seiscentos pontos guardados, que vai dar vinte e seis reais que eu posso cortar em compras antigas. Beleza, estamos no aplicativo Nubank, né. Só descer um pouquinho, vai ter o Hertz, Nubank Hertz. Como você pode ver, eu tenho dois mil e seiscentos e quarenta e quatro pontos. Aqui ele vai mostrar no dia que você tá vendo, né. Quase sempre a cem pontos, que equivalem a um real. Só que vai ter pontos de passagem aérea. No caso, eu não tenho nenhuma, né, se não ia aparecer aqui embaixo. É, mas eu vou mostrar a questão dos meus pontos. Como você pode ver, eu tô gastando mais em recarga, algumas coisas assim. Aqui são alguns gastos, né, que eu gastei... Eu recolhi meus pontos e ganhei essa quantidade de volta de reais. Esses roxinhos são os pontos que eu ganhei, né, a cada compra. Os verdes são os resgastes. Beleza, ó. Tem muita coisa antiga. Vou mostrar por cima aqui, ó. Como você pode ver, esse cinza, no caso, é quando volta, no caso. Você fez um gasto e cancelou. Aí ele volta os pontos. Você ganhou os pontos e perdeu. Nada mais que isso. Como você pode ver, 2020, eu já ganhava pontos. E 22 de março de 2020 foi a minha primeira vez. Muitos e muitos pontos. Antes, você teria que vir nas suas compras lá na frente e selecionar sua compra. Hoje você pode vir aqui, compras e mercado. Aqui embaixo, ele vai aparecer pra você, ó, quais que vocês podem estar cortando. Aí ele mostra a quantidade de pontos, né, também. Essa daqui eu não consigo apagar. Falta muitos pontos. Quando ficar roxinho, que eu consigo. Aí algumas compras. Como você pode ver, mensalidade do Netflix, eu não tenho, né, no caso. iFood vai ter alguns. Aí hospedagens. Bom, essa daqui tem que aparecer de quase 200 mil pontos. viagens de Uber. Bom, não aparece nenhuma. Beleza, então, tem 2.654 pontos. Foi esse valor que eu gastei, né, 2.654. E eu acho que foi em mercado que eu vi algumas coisas aqui, que eu preciso de 26, né. Ó, 16,50. Vou cortar esse e vou cortar um de 10. Bom, já recuperei desde a 6,50 da fatura. E vou ter mais mil pontos que vai ser 10. Ó, mais um de 10 aqui, ó. Então, com isso, eu recuperei 26,50 só agora no vídeo pra vocês, né. Sobrou 4 pontos ainda que não vai valer nada, no caso, né. E basicamente é isso, pessoal. Você vai comprar com o seu cartão e depois vai vir aqui e selecionar, né. Mas tem que ter compras. Eu tenho diversas compras que eu posso estar cortando ainda aqui também, ó. Mas de compras novas não vou ter. E, dependendo do dia, vai ter várias e outras ofertas aqui. Pode chegar até 80 pontos. Uma vez já chegou compras no mercado a 80 pontos, mas o fixo é 100 pontos mesmo. E é isso, então, pessoal. É um ciclo. Você vai ativar seu Nubank Rewards. Espero que anualmente, né, porque mensalmente não vale tanta pena. Depois você vai fazer seus gastos normais e depois você vai com esses pontos, né. Pelo menos junte mil pontos, mil reais, junte mil pontos pra dar 10, pelo menos, de desconto e vai cortando o que você tiver, né. Se você tiver valores mais baixos também, de boa. Eu vejo pessoas, tipo, juntando pontos tem pessoa que tem 200 mil pontos, vai juntando o ano todo e gasta no final do ano, mas tanto faz, né. Vai de você. O importante é você tá ganhando seus cashback, né. O seu dinheiro de volta, os seus descontos. E qualquer dúvida perante é isso, pode deixar nos comentários, mas como você viu, é algo muito, muito simples de tá usando. E vale a pena sim. Então até... Caralho, buguei. Então até os próximos vídeos e é só o começo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí